E o Machado de Assis é o nosso maior escritor. Se alguma coisa de ruim tivesse acontecido com você dentro daquele navio... Não consigo nem pensar nisso, mas é Vitória. Eu passei esses dias todos escondidos, pensando muito, pensando em tudo. Maria Vitória, eu não consigo viver sem você. Dê uma chance para nós dois, por favor. Eu estava tão preocupada contigo. Eu sei tanto em você, eu precisava dizer isso aí em seus olhos. Nós precisamos conversar. Vem comigo. Maria Vitória, você não imagina o quanto eu senti a sua falta. Eu também senti muito a sua falta. Eu estava tão apreensiva, Vicente. Mas tu estás correndo perigo. Eu sei. Talvez eu até seja preso. Mas nada me impediria de vir. Vicente. Eu simplesmente não consigo ficar longe de você. Você não me sai da lembrança. Em um só momento. As tuas palavras... Eu não preciso esconder nada de você. Eu também sinto que eu posso ser quem sou contigo. Por isso, eu lhe peço, Maria Vitória. Teve uma chance. Meu querido Vicente. Tu sabes que eu voltarei para Portugal. Eu preciso estar com Mariana. Eu já fiquei tempo demais lá com ela. Eu sei, você tem que ir. Mas sejamos felizes hoje. Agora. Sim. Eu não sou quem você está pensando. Você deve estar se confundindo. Eu preciso ir. Seu rosto. Seu olhar. Eu nunca ia me enganar. Eu tenho rosto comum. É. Sempre disseram isso. Me confundem com outras pessoas toda hora. Eu nem sei quem é você, Rafael. Droga. Eu faço tudo errado. Minha desastrada favorita. Queira, como isso é possível? Eu fui até o México atrás de você. Eu fiz o translado do seu corpo. Um dia você vai entender. Isso não podia estar acontecendo. Por favor, não conta para ninguém que você me viu. Um dia você vai entender. Só que eu preciso de mim. Não, não. Não, não. Você vai me explicar. Vai ser agora. Tá bom. Vai ser. Precisa conversar. Queira? Queira, não foge. Eu não vou te perder de novo. Isso não podia estar acontecendo. Você não podia ter me encontrado. Desculpa, Daniel. Tem um minutinho que eu te pedi em casamento. Mas eu tenho um milagre. Eu sei que você deve ficar sem entender nada, mas eu preciso que você vá embora daqui. É isso que você quer? Que eu vá embora? Não, não é o que eu quero, mas é o que é melhor. Eu não vou poder te explicar nada ainda. Então explica depois. E agora eu preciso falar uma coisa. Um dia você vai saber o quanto gosto de você, mais do que mim mesmo, e diz se eu estou certo. Eu sei que a vida vai deixar de novo tudo em seu lugar. Eu fico com muita saudade desse beijo. Meu beijo que deixa saudade ou você que é ansioso? Sou ansioso não. Eu já estou super ansiosa. E para saber quando vai ser nosso próximo beijo. Daqui a pouco teu pai aparece aqui. Bom, então vamos correr antes que ele chegue? Por que tem gente que ficou tanto tempo separada? Você quer que eu passe uma lista dos motivos? Como a gente conseguiu ficar tanto tempo separada? Sendo muito infantil. Mas eu já vou te avisando. Eu não vou te largar nunca mais. Eu sou eu, vou conhecer todos os dias. Eu também. Agora que esse namoro vai me custar um emprego, vai. O samurai não vai gostar nada dessa pessoa. Não, não, não. Olha só, você não pode perder esse emprego. Agora o samurai vai me te pedir na hora que ele souber que a gente voltou. Não, então só tem um jeito. A gente vai ter que namorar escondido. Namorar escondido do samurai e da sua família? É. Aí vai ter que ser escondido todo mundo. A gente vai ter que ter um esconderijo. E eu sei, é difícil também passar por você no colégio e saber que eu posso te pegar, sem te agarrar e não fazer nada. Você está aqui e não está me beijando, não está me agarrando. Não, parei, parei, parei. O que foi? Nem parece que até ontem você estava me enloubando no colégio. Eu posso voltar te enloubar se você quiser. Não, 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 pelo amor de Deus. Ai, que isso? Não, foi só o que isso que caiu. Namorar escondido é gostoso, mas é tenso. Está tranquilo, estou relaxado. Estou tão relaxado que eu nem vi o tempo passar. Já viu que está de noite? Rodrigo, eu tenho que ir. Não, 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 não vai. Fica aqui. Bom, agora eu acho que já deu. A gente já abusou demais. Por mim, eu durmo aqui. Eu também. Agora a questão é que meu pai ia colocar a polícia atrás de a gente. Até o FBI se bobear. Senta aqui para você conseguir entender melhor É só Então A semirreta AP divide a figura Formada pelos dois quadrados em duas regiões E você se concentra A semirreta AP divide a figura Por que um raio cai? Por que o sol se vai? Por que o sol se vai? Por que o sol se vai? O que que houve? Uma garota aí Ela não tem nada a ver comigo Sabe? Não tem nada Mas a gente estava se entendendo Eu contei da minha mãe pra ela Falou umas coisas bem maneiras também Achei que De repente se ela não era tão nujentinha como ela parecia ser Mas sei lá Agora ela não quer mais saber de você Agora ela me beijou Ela te beijou e você ficou triste? Ela me beijou porque a banda está fazendo sucesso Só por isso Não é por minha causa Eu não sei o que fazer pra te ajudar Tem certeza que não quer um pedacinho de bolo? Depois eu pego Tá? Eu acho que a gente não pode ficar junto, Fatinha É isso mesmo que você quer? É Como é que minha avó dizia? Cuidado com o que você deseja Sabe por quê, Bruno? Vai cair a sua ficha de quem me perdeu Só que aí vai ser tarde demais, gato É um risco que eu vou ter que correr, né, Fatinha? Então quer dizer que é o fim Vai ser melhor assim Um abracinho de despedida, então? Não sei, não Acho melhor a gente evitar contatos físicos Ô, Bruno, qual foi? Vai me negar o último abraço, é isso? Depois em matura sou eu, né? Vem Um abracinho inocente Despedida Vem, vem Nossa história não merece nem isso Sabe isso, um abraço não ia dar certo Pra mim, Léo Juro que eu não te entendo, sabia? Quanto mais eu te maltrato, eu te ofendo Mas você gosta de mim É porque eu sei Apesar de ter uma impressão Você me quer E apesar de todas as maluquices que eu faço Conseguem existir Você tem que ficar comigo Nós fomos feitos um pro outro Eu não devia ter feito isso É melhor ir embora, Fatinha Por quê? Quer saber? Gravei nossa despedida Como assim gravou? Você está sendo filmado Você vai apagar esse vídeo agora Só um beijinho Um beijo de despedida Por quê? Você não gostou? Não me importa mais Acabou Vai ser melhor pra nós dois, Fatinha Encontrei com a Vitória Ela não foi pra casa, ela tá aqui Chegou no meio do caminho Que a vida dela que ela levava lá fora Era uma droga Será que colocaram ela dentro da máquina? Tereza, meu pai jamais vai fazer isso com ninguém Vai ver que foi isso que ela falou Que a vida dela lá fora era uma droga mesmo Mas eu gosto dessa paz Dessa tranquilidade Desse entendimento que rola entre a gente Obrigada por me fazer sorrir, Mala Mesmo que seja por um momento só Lili? Sei lá de que Eu te entendo A gente se entende Você vai ser muito feliz, Felipe Você também A gente parece dois malucos aqui olhando pro céu falando maluquice Ela tá linda mesmo Feliz de estar aqui nesse lugar com essas pessoas Eu adoro essa música Eu também 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 Eu também